E aí 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 Olá pessoal do YouTube Eu sou Elispa1 Eu vou fazer mais um vídeo para vocês Aqui Na zona de São Paulo E Espero que vocês Gostem de ele Esse vídeo é dedicado a um internauta Que pediu já faz tempo E eu não conseguia fazer esse vídeo Porque ele Estava mesmo distante De Maputo E hoje Tenho aqui a oportunidade de poder fazer esse vídeo E Espero que o internauta fique feliz Com a filmagem E que possa matar a cidade daqui Tudo que eu pedi Então preparem as pipocas E vamos a isso Para aqueles que não estão assistindo no canal Por favor se inscrevam Para o canal possa crescer E possa ter Mais visualizações E que um dia Elispa A gente possa ganhar alguma coisa Com esses vídeos É muito difícil Acertar essas cenas Estou para ver essa loja ali, meu nome está Agostinho, irmão de Libuê-Libuê Esse bairro é bem extensa E essa rua aqui foi replicada há pouco tempo Uma decena de chocramê aqui é a vaga de treinagem Facilita a maninga e não tem como a água parar aqui E com esse declive que tem aqui, ajuda bastante Toda a água passar lá embaixo e ir para lá para o Flênio Para chegarmos em uma rua onde a entrada à esquerda tem um caroache Ele sempre me diz que era a quarta rua, a esquerda Parece que essa aqui é a quarta Espera, quero fazer um close-up aqui Espera, anto desce Vamos lá, anto, anto Você olha o efe bleu? Professor, senso. Você não tem onde está? Você não tem onde está? Não tem onde está o português Mas a altura está um tempo gewidone Não tem onde está E até ver onde tem essa placa aí, que é fibra, Dila também aqui na Car Wash, estamos aqui na Car Wash Ah, como tem problema, como tem problema, estamos até a procura de picos de tamedoca aqui, de limonho e tal, para trazermos aí, não sei se tem já, como é que vamos tirar Então é isso aí pessoal, estamos aqui, é a casa do amigo nosso Vamos lá, comer umas iguarias de gilmane, nós chamamos de todhue É, tem um formato, parece, um pequeno escaracóio, né, que é tirado no mangal E ele convidou-nos para poder comer isso, matar saudades de casa Então esta rua aqui chama-se Quarta Rua Daqui no bairro de São Paulo Ou zona de São Paulo Nem sei se é bairro ou é zona E aí E aí E aí a gente vai terminar isso não, não sei não, não sei o vídeo está na reta final eu espero que você possa fazer isso que vocês tenham recado do vídeo para que alguém goste do canal para que vocês se inscrevam e que eu vou poder ver no próximo vídeo abraços e até lá E aí E aí E aí E aí E aí o cadastro tem uma água maníngue big deve ser aqui contém essa mangueira aí E aí? Já vou parar.